Bora lá então pro Dunzinho, Dunzinho Delicinha. Seguinte, a gente conseguiu acesso antes até, mas a gente resolveu fazer a live do Warzone, antes que a galera, você que curte o joguinho Warzone aí, tá bombando aí. Ai, eu tô curtindo bastante. Tô gostando também. Deixa eu ver o que dá pra personalizar aqui. Tem o Slayer, tá. Ah, tem um monte de coisa pra personalizar aqui agora. Posição base do Slayer. Ah, a gente vai poder desbloquear depois, ó. A gente só tem uma de cada um. Ah, os visuais da arma a gente pode mudar, ó. Sentinela antigo, padrão. Por enquanto a gente não tem muita coisa, a gente se entra numa arma só tem a skin padrão também de cada uma, ó. Aí, provavelmente... Depois eu quero coisas assim, ó. Então eu queria fazer uma massa depois, ó. Arquivo, visuais. Ai, é da hora. Introduções. Inferno, ó. Tipo, animação de vitória. Aí dá pra desbloquear um monte de coisa. Mancubus. Que massa. Vai ter muita coisa aqui pra gente ver, viu, galera. Só nessa área de personalização, acho que vai ter bastante coisa. Sim. Aí, seguinte, vamos dar uma olhadinha rapidão aqui em configurações. Eu cheguei a mudar já algumas coisas aqui antes, tá. As mesmas configurações que a gente fez no Doom, quando a gente jogou esses dias fazendo esquenta pro Doom Eternal. Pra galera não vomitar aí na live. O que que a gente fez, ó? Vamos chamar o Google! Ó, o campo de visão, ele tava no mínimo, que era 90. Eu aumentei o campo de visão pra 110. Que isso é uma coisa... Que fica mais amplo. É, fica mais amplo. Isso no Doom aqui faz diferença. Tirei o Motion Blur, a gente tirou aqui o borrão de movimento, né. E a aberração cromática também, né. Que são os efeitos visuais que dão uma afetada aqui na gameplay, né. Pra quem tá assistindo não ficar tão desagradável também, né. Ó, o Bugaya botou, depois é só skin lendária. E aí, Neymar Senna, boa noite! Fala aí, Neymar Senna, como é que tá, parceiro? Seja muito bem-vindo aí, Neymar. Yes. Ó. O resto a gente vai deixar tudo ligado, viu, galera. Tudo diretaço ligado aí. De eventos, deixa eu só dar uma olhada aqui, que a gente tem de eventos aqui. Evento nível 1, 2, é. Sem conjuntos, jogue a série para desbloquear. Por enquanto a gente não tem isso aqui. Vamos dar uma olhada em extras, que a gente tem marcos e créditos. Meu Deus. Marcos vai ser quantos a gente matou, quais fases a gente passou e tal. Bora lá então, direto? Yes. Tá, mudar o perfil, tá. O resto eu acho que tá tudo certo, por enquanto. E o resto é pega pra capar. Eu vou deixar o Slayer aqui, por enquanto, tá? No menu, que eu acho que isso afeta o nosso menu. Vamos lá então pra campanha, galera. Espaços de salvamento. Vou já usar o primeiro slot. E aí, que tal? A gente tem aqui as nossas dificuldades, tá? Aqui eu acho que os nomes até são os mesmos do outro Doom, né? Muito jovem pra morrer. Tem até um capacetinho, a galera consegue ver dali, né? Tapinha não dói. Tapinha não dói, acho que é o normal, né, galera? Reflexos rápidos em combate e exploração ao longo das fases. São as chaves para o sucesso em Doom Eternal. Se você possui bons reflexos e gosta de explorar e procurar por itens de progresso, essa configuração de dificuldade é pra você. Invista em suas armas e habilidades para se manter à altura dos inimigos conforme o progrid. Inimigos atacam com frequência e causam dano considerável. Morrer e ficar com a saúde baixa será comum no início, enquanto você aprende a dominar as habilidades necessárias para conquistar a experiência de combate. Aí tem o ultra-violento. E o pesadelo, e tem o ultra-pesadelo. Nossa, olha o pesadelo, a cara do boneco, velho. O Bugay botou em que os jogos comecem. E a Ifemaya! Fala, Ifemaya! O Bugay disse pesadelo. Não, e olha, tem o ultra-pesadelo, olha como é que fica o bicho, velho. E tem o modo vida extra. Fique sem vidas extras e você morre. Fim do jogo. Nossa! Esse aqui ia morrer e acabou, né? É, a gente ia. No tapinha não dói, né? Que é o modo normal, né, galera? Maldun, vocês estão ligados. Que é fácil, normal, difícil, muito difícil, ultra difícil. E esse aqui é... É bizarro. É para as pessoas bizarras, né, velho? E aí, Carioca! Fala aí, Carioca! Como é que está, parceiro? Nas noites. Ele disse que está legal o game, a gente abriu agora, mas jogou ainda. Seguinte, a gente está com acesso há umas, sei lá, muitas horas desse game. A gente não tocou nele para poder conferir aqui na live. A gente podia ter feito uma live de tarde. Por que não fizemos? Porque estávamos dormindo. Acontece, né? Em algum momento do dia a gente tem que dormir. Ó, é isso aí. O tapinha não dói. É um modo normal, né, galera? Depois, se a gente gostar muito, aí a gente faz o modo da loucura aí. Mas vamos ver. Por enquanto, é um modo normal aqui. Foi o mesmo modo que a gente jogou o Doom também esses dias aqui no canal, né? É, exato. Vamos lá. O Fê Maia disse, vai no tapinha não dói, que é o médio. É, a gente foi no tapinha não dói, só vai não ficar. É, o Fugai tinha dito pesadelo. Foi tudo pesadelo. É, o Fugai é sinistral, hein? O que que houve, Carioca? O que que rolou aí, Carioca? O que que rolou aí, Carioca? Ah, ele queria jogar Nyor, era isso? Pô, Carioca, estou a fim de voltar a jogar, hein? Vamos ver se semana que vem a gente vai jogar Nyor, provavelmente, né? Semana que vem, sim. O Nyor 2 dele deu ruim. O que 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 houve? O que que houve, parceiro? Deu algum bug aí? Bah, que sacanagem. Vamos começar aqui, então, galera. Inferno na Terra. Contra todo o mal conjurado do inferno. Toda a perversidade produzida pela humanidade. Dublador top, né? Nós enviaremos a eles só você. Estripar e lacerar até o fim. Queremos. Queremos, galera. Femaia disse, imagina a Gabi jogando esse game. Só passar aqui pra ela, é só passar. Ela amarelou, galera. Ela amarelou aqui. Não dá pra segurar. Tô vendo eles. Batendo em retirada, agora. Tão por toda parte. Atenção para a trilha sonora desse game, galera. Temos que rezar agora, irmãos. Rezar que ele nos observe. Por favor, alguém se estiver ouvindo. Se estiver aí fora. Caraca. Os dubladores portugueses brasileiros estão massa, viu? Até agora eu gostei do trabalho aqui. O bug aí dizia, até repiu, velho, a voz do dublador. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Um jogo da Iris Software. Caraca. Tá sozera. Obrigado. Para quem ajudou a gente. Estou indo. Caraca. Vamos lá, galera. Caralho, é isso, velho. Esse comecinho eu gostei, velho. Achei mais da hora que o início do outro gol, hein. O lugar de sergabe tinha que jogar na outra pesadeira no meu. Eita, já começou aqui? Ou eu tinha que jogar naquele... Vida Extra. Tipo, morreu, acabou o jogo. Que isso? Que boa, velho. O Carioca disse, eita, olha como vem a música. E aí, Joninha? Achei! Fala aí, Joninha Achei! Ele botou top a intro do jogo. Que legal, hein. Joninha, tá em distanciamento social ou tá indo trabalhar a conta aí pra nós? Femai botou top. Bugatti disse que trilha sonora top. Jesse, boa noite! Fala aí, Jesse! Tá bom demais, hein. Tá, mesmo esquema aqui, a gente vai fazer as execuções quando eles começarem a brilhar. Talvez eu tenha que mexer na sensibilidade aqui, galera. Acho que tá... Um pouquinho alto ainda. Eu já tinha baixado um pouco da sensibilidade, mas eu acho que tá um pouquinho alto ainda, pelo menos pro meu estilo aqui, né? É, é bom que pode mudar, porque aí fica bem, a pessoa vai organizando conforme ficar melhor, né? Vou baixar 10 de cada um, tá? Exatamente 10 de cada um. Ah, fica bem mais só. Mais interessante agora. Pô, até já assisti também. Tá bom aqui, ó. Motosserra adquirida, hein. Motosserra, deixa comigo, que eu quase não fiquei traumatizada. Ah, ele vai puxar um tutorial aqui. Aperte X para instantaneamente serrar demônios e reabastecer sua munição. Motosserra requer combustível. Recipientes de gasolina são itens coletáveis que reabastecem a motosserra. Um tubo de combustível se reabastece lentamente com o tempo. Ok. Ok. Ah, 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 ah. Não sei se é só um psicopata pro rir disso aqui, né? Nossa. Mas tá da hora. Achei massa, galera. Pouco péssimo, talvez. Talvez. Ah, é pouco gordo, né, galera? Deus, tá. Simbora, então. Simbora. Talvez tenha um exagerado no zoom da cena, talvez. Socáveis são obstáculos que o jogador pode mover dando um soco no selo verde. Ah, é um socável isso aqui. Gostei do nome. Ah, eu gosto de socável. Salto duplo. Beleza. Nossa, é pra quem nunca viu um salto duplo isso aqui, galera. Tutorial. Tá. Pegou as balas do chão? Peguei, peguei. O Juninho disse que estou fazendo home office. Tem que ser, né, Juninho? É sempre que puder. O ideal é, né? E o Jesse disse que vou comer salgadinho assistindo. Pera, espero não vomitar nesse jogo. Já joga o salgadinho pra fora, Jesse. Nossa senhora, já chama o Hugo com um salgadinho e tudo. Eba! Ó. Tutorial de seleção de modificações de arma. Essa tem a tela de seleção das modificações de arma. Interaja com o mod ou bot e desbloqueia uma modificação de uma arma disponível. Use modificações para expandir o funcionamento da jogabilidade de cada arma. Beleza. Aqui a gente pode colocar na nossa escopeta de caça bombas adesivas ou automação total. Automação total é tipo segurar o LT pra transformar ela numa automática, né? E aqui é pra transformar a escopeta de caça num lança-granadas. Acho que o outro é mais... Esse aqui? Eu acho. Tem impressão que vai ser mais útil. É muita informação na tela, galera. É muita coisa que aparece. O Júlio disse aí, o José disse aí, querido Uninho. Uninho. Onde as vezes cadê o mapa? Vamos ver, vamos dar uma olhada no mapa aí, ó. Pra ativar uma modificação de arma, aperte ou segura o LT, então aperte o RT, né? Leia a descrição de cada modificação no dossiê para saber mais. Vasculhe o ambiente para localizar mais modbots e expandir as capacidades da sua arma. Beleza. Pegar um... Vamos ver se a gente acha o mapa. Aí o mapa, ó, Jesse. Ah, interessante. Tá bem parecido com o mapa do Doom, né? Do Doom de 2016, né? Tá um pouquinho mais claro, talvez. o 3D aqui, deixando um pouquinho mais claro. Mas tá bem no estilo, né? Daquele... Eu gosto. Do Doom. Toma! É, quando ele brilha... quando ele brilha, o bom é dar a finalização para ele poder dropar mais loot. A galera tá tretando, tá tendo uma batalha aqui. O que é isso, né? É, até eles todos eles te enxergarem, né? A batalha acaba e eles empurram isso. É, é. O que é isso? Eles estavam brigando aqui mesmo. Nossa, é quantos. lá vem a serra. Vamos passar a serra em geral. O Shunin discurso do mapa e o Bugatti estão as personagens de Uniós. Tá aqui. Calma, que isso? Nossa, sobe, hein? Morre! Morre! Mestre da motosserra. Tá um pouquinho violento, né, galera? Ah, capaz. Tá um pouquinho violento o jogo, né? Então recomendamos aí que não tolera muita violência, né? Pois então, né? Não vai diminuir, né, galera? Ah, agora que eu entendi o que o Bugatti falou do nosso personagem do Uniós, tá aqui, Juninho, oficialmente, o nosso personagem do Uniós foi ofertado o nome de Juninho e a Shiro. É. Eu não me lembro quem esse foi o Bugatti ou quem disse que não foi o nome de Juninho. Aí, eu disse só, foi Juninho e a Shiro. Verdade, Juninho, agora... Nossa, muito aleatório, mas eu gostei. É, muito aleatório, mas é isso. Em homenagem ao nosso querido Juninho. O Jess disse, mapa esquisito, mas quase formoso. 6,9 de 10. O registro do pós. E o Jess botou sim, Bugatti. Ai, o Jess botou Juninho, joga Uniós também. de Bugatti se... aqui. O que é isso? Olha ali. Uou. Minha alma segue protegida. Você não pode... Posso sim. Posso. O que eu quiser porque nós somos dois empoderados. Caraca, olha, o bicho virou uma gosma aqui. Nossa. Ele ainda arrumou... Ainda arrumou a coroinha. Nossa. Caraca, a violência é muito gratuita. um pouquinho violenta. Um pouco de perversão. O Femara botou um pouquinho violento. Nossa. Caraca, ele arrumando a coroa da cabeça desse par. É perverso o personagem, então, velho. Calma. Olha ali, o tamanho do bicho. Que frudo. Dominação demoníaca da terra foi reduzida em 36,8%. Restam dois sacerdotes infernais. Caraca, peraí. Deixa eu pegar isso aqui. O Jazz disse, meu Deus, o jogo tá dublado. E o Bugay disse, eu usei a mesma prática do Bugay pra escolher o nome primeiro que vem a cabeça. O Jazz disse, que legal, tô comendo e vendo sangue. Mistura linda. Tá maravilhoso, né? Mistura delícia. É que eu vou alternar entre um e outro. Tô sem munição. Ah, aqui, ó. Troca na modificação. É pra cima, né? Tá. Pra cima a gente vai trocar, porque agora a gente tem duas modificações. A gente não tem munição, né, galera? Olha lá, como é que ele indica qual... Ah, tá. Esse aqui é a bomba adesiva e esse é a 3-metralhadora. O jogo, vamos combinar de dar munição pra gente, hein? Senão vai ser dose, né? Marcador do objetivo, tá. O objetivo vai aparecer em amarelo na... Aqui. Tá. Tá, beleza. Sempre que eu apertar pra baixo, ele vai mostrar o objetivo caso a gente fique perdidão, né? Que isso, velho? Morre aí, morre aí. Meu Deus! Cortou o tronco do bicho. Consigo tocar ali? Consigo. Só vem. Um cutuco na galerinha. Quebrei o pescoço dele. Dá pra cair, né, galera? Talvez essas imagens não sejam tão adequadas pra quem tá comendo, talvez. É, pra quem tá comendo e quem é menor de idade, aí, né, galera? se tiverem a permissão dos pais aí pra vocês ficar de longe. É. Tá. Vamos seguir aqui, vamos seguir. É um pulão aqui? Ah! Te mete. Te mete, Malu. Ó, ponto fraco, aracnotron. Certos demônios possuem pontos fracos que podem ser atingidos pra causar dano extra. Pontos fracos, brilho, vermelho. O aracão, demônio pesado, de um avistão, sua torreta, um ponto fraco. Pode ser destruído que desabilita seus ataques de longa distância. Tá, a gente explora o Coids pra aprender mais sobre os inimigos né? Vambora. Eita! A música, a música faz pro querer sair golpeando todo mundo, né? Impressionante. É isso aí, né? Impressionante. Grande característica do jogo, realmente. Top demais. Agora... Até eu tô com vontade de sair socando todo mundo que tá perto de mim. Todo mundo que tá perto de mim. Muito bom, hein? Muito bom. Uma série mesmo. Essa música aí tá bem forte com esse jogo. Vá. Tá, só vou ter alguma cautela porque a gente tem um mini-boss ali. Rá. pouco a munição. Isso, velho. Tem um bicho aqui. Não acredito. Não acredito, velho. Vacilei. Calma. Que isso, jogo? Me dá e eu... Deixa eu rir lá, pô. Deixa eu rir lá, jogo. Agora tá falando que nem Fé Maia. Deixa eu rir lá, pô. Ele que sempre foi empolgada no final da frase. Não! Deixa eu rir lá. Deixa eu ver a ladeira aqui, ó. Eita, velho. Não, mano. Foi isso. Enfiou uma arma na boca do homem. É, enfio mesmo. Enfiou até mais. Ah, velho. Olha só. Eu tô sem munição, velho. Sem combustível. Ô, jogo. Vou botar ele, então, velho. Se aparece munição aqui. Meu Deus. Que isso, velho. Estou um pouco confusa. Cara, preciso de munição, jogo. Munição. Aí, agora deu uma relada. Já tá faltando munição, né? Aqui, aqui, aqui. Bom negócio aqui. Uai, Wally. Fala aí, Wally. Ele botou fala, meus amorzinhos lindos, queridos da minha vida. Ah, foi isso que o Wally falou, é? Aham. Caraca, se o jogo aqui sem munição tá terno. Já te falei, Wally. Vai pro médico, louco. Vai na emergência. Eita, a gente enfiou a pata do bicho no próprio olho dele. O bugai despresumou que o Lolo é um pouco psicopata. Ele cortou a cabeça do bicho e riu. Talvez um pouco, talvez eu devesse ter medo. Talvez. É isso, velho. Nossa. Que absurdo. Sabe o que que pareceu esse pedaço do bicho? Pera aí, velho. Que isso? Pareceu o lanche do Jazz. O lanche. Foi isso que pareceu. Ui, uma borboleta aqui? Por que veio isso, meu Deus? Uma borboleta na minha cara? Que isso, velho. Corta ele no meio. Corta. Caraca, acabou, velho. E esse negócio azul te dá o que? Não dá pra matar. Isso aqui é um pulo. Ah. E onde é que tu pega mais munição? Aqui. E saúde é na bolinha. O Oli disse, esse jogo é de missão? É de missão, Oli. De missão, hein? E aí, Miguel03games, salve. Fala aí, Miguel. Aí, droppou um negócio pra relar aqui. Batei sem querer, eu ia recarregar, velho. Pois então, não é? Agora foi. Essa metralha de arco tá legal. O Bugatti disse, acabou a bala, vai no soco. O Juninho disse, Norenso, tu curtiu a apresentação da Sony? Muita gente criticou por ter achado bastante técnico. É, eu esperava que fosse mais marketing assim da plataforma, né? Fosse, sei lá, algo mais pro público, né? Também achei. E até com as especificações técnicas dá pra comparar. Xbox tá isso, Play Nova tá isso. Mas na real a gente quer ver isso rodando com os jogos, né? É. E aí? Mais demonstração, né? Sobreviventes. E aí, Master X Silva, boa noite! Pai, Master X Silva! E aí, Caio! Ele botou Doomzinho. Caio Killer. Noite aí. E Bugatti disse, Cacacau, Lolo fez questão de cortar o bicho no meio. Tá, por aqui, né? Opa! Você tem uma braboleta! Aperte RB para trocar para a sua arma anterior. Segure RB para ativar a seleção de armas e escolher. Tá. Ué, aí sim, canhão pesado agora. Nossa! Só dá uma olhada aqui na... A gente tem uma roda agora. Vocês conseguem ver mais ou menos, né, galera? Nossa facecam tá em cima. Tá bem em cima. A gente tem duas armas agora para escolher aqui. Duas armas de fogo. Que isso? E o Caio disse, Bora, Zerar Caminho dos Fortes. Ah, o Caio é guerreiro. Caio zerou, Nioh, dois, hein? Pô, fiquei chateado pelo Carioca. Ele disse que não tava conseguindo baixar, né? E o Ali disse, o novo Xbox ficou um pouco superior ao PS5, mas... PS5 no sangue. Pois é, né? Em termos de especificações técnicas, aparentemente sim, né? A ver rodando, né? Encontrar uma estação de alto mapa revelará todas as áreas não descobertas no mapa. Você pode ver o mapa. Tá. Seu alto mapa também pode revelar itens valiosos no mundo à medida que você explora um local. Dê uma olhada nele com frequência. E o Miguel Z3 Games disse, eu com certeza vou comprar o Xbox Series X. Pois é, né, galera? Vão ser duas máquinas, né, galera? Duas máquinas toppers. Toppers! Tem que a gente dar um zoom out aqui. Tá. Onde a gente tá e onde o nosso objetivo tá. A música tá sensacional, galera. Acho que demorou umas 20 a 30 ou mais, hein? O que que o... Ó, o Femai botou o Xbox coraçãozinho. E o Wally disse, o novo Xbox parece um bebedouro. Opa, olha lá os caras tretando, ó. O que que eles se matam se eu ficar olhando ou eles vão ficar só nessa aí? Só de arregar, hein? Morre geral. Acabou palhaçada. Vou finalizar aqui primeiro. O Miguel perguntou, o Eternal é outro jogo, uma DLC, é um jogo novíssimo, lançado hoje. É um jogo novo, tá sendo lançado nesta madrugada. E o Christian perguntou, se eu uso o One X? Sim, a gente tá usando ele agora. O nosso é um Xbox One X e a gente tá jogando ele com o do Eternal agora. E tá lindão o jogo aqui, hein? O Master é que Silva disse a verdade, que a vontade é de comprar os dois, pois cada um vai dar uma experiência de jogos exclusivos próprios. É. E aí, boa noite, Christian. É verdade. Ele disse que é 5, 7 mil reais. Eu não sei se vai atando, mas pelo menos uns 5, 6 aí vai. O Kai disse, eu tenho problemas com chefes grandes, só. Mas o último foi por apelando-se a mesma. O Christian disse, vocês são ricos em todos os consoles. Na real, não. É que a gente investe nisso, porque a gente focou nisso como trabalho. É um instrumento de trabalho, né, galera? Era um instrumento de trabalho. O que eu gastava antes em outras situações, alugando consultório, com materiais e tudo. Atualmente, a gente foca em consoles que viram nosso trabalho, por isso. O Jesse se volteia com náusea, obrigado. Aí, Jesse, vê se não parece ter o lanche, esses pedaços do cara aqui. É. Acho igualzinho o lanche do Jesse. O Wally disse, estão jogando pelo Xbox? Nossa, por isso que tá travando horrores. Tá parecendo Minecraft. É um esculhambador. O Kai desfizeram ele roubar, ele roubado. É pra cá mesmo. O Jesse se lulou o mapa desse Doom. Lembra o mapa de Ratched and Clank? Eu não me lembro como é que era o mapa do Ratched and Clank. Também, não. Ratched and Clank é do robozinho ou não? É, do Ratched e do Clank é o bichinho lá, é o robozinho, né? É. O Fitch botou é melhor que o Reboot esse Doom. O Jesse se escolhe é guerra de consoles. Ah, é o moderador, tá de olho. Daqui a pouco o Wallace vai tomar uma chapuletada, não sabe nem de onde veio. Ah, tentando dar soco. Aí, meu filho, virou um porco. Virou só um porco. Isso, quem é que tá me atirando? Ah, vem aqui. O Christian disse que eu vendo o Dragon Ball Z super top. Tem uma galera que curte, hein? E o Kai botou o Sony é melhor. Eita! Ó a treta, ó a treta. Ah, o Christian botou. E vendo a live, né? Ah, tá, né? Exemplo, exemplo. Ah, boa. Nossa, a cabeça do bicho entrou no corpo dele. Esses aqui não atacam muito o vlog, não, né? Beleza. Tá bonito, né? Aí o Christian botou Nintendo The Best, o Femai disse, ó quem fala, kkk, jaziel. E o Maastrek Silva botou a Jabala. Caraca, tem um demônio aqui pra matar, hein, galera? É pra cá? Onde é que a gente vai, galera? Uma olhada no mapa. Vai pra lá, ó. Subir pra cá, aqui, ó. Hum, escalado, ó. O Slayer pode se pendurar em paredes irregulares apertando RS. E o Christian botou o Carnificia na kkk sempre do 1. Que isso, né, galera? Vamos ver se dá certo. Baixo é muito Lara Croft. É muito Tomb Raider. Hum, parar numa... Pare de rachadinha. Opa. Já era, meu filho. Morreu. Que isso. Morre. Tem alguém por aqui? Não, né? Só ali na frente. Os caras tretando, ó. Acaba essa treta aí. Chega. E aí, por aqui, hein. Tem que ser munição, né? Tem que sempre cortar os caras ao meio. Aí, ó. O cara ia me dar um soco. O que aconteceu com o braço dele? Acabou a palhaçada. Cara, a gente vai... Ah, mas estou sentindo que a Gabi está com vontade de pegar o controle, hein. Lourenço. É, está aflita aqui, hein. Não, que isso. Que isso. Elas estão descontroladas. Só não me mata, João. Aliás, gente, estou amando Final Fantasy XV. Joguei ontem um montão de Final Fantasy XV. E joguei Warzone. Warzone estou aprendendo, hein. Matamos aí. Ah, velho. Olha o bicho que aparece aqui. Cadê a sua torreta? Hum, vou morrer. Pera aí. Quebrei a torreta dele? Não. A torreta. Não é a torreta, Lola. A torreta. Ah, velho. Isso é munição, o jogo. Ah, precisa gasolina, né? Isso aí. Cadê? Preciso de munição. Estou com 15. Munição e life, né? E 20 mil demons. Aí, ó. O que eu vou fazer agora? Vamos matar no soco esse bicho, o jogo. Pera. Pô, não tem munição de nenhuma das armas. E agora? Morrer, né? Soco, 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 soco. Ah, soco nessa... Soco, soco, vai, soco, vai, que vira. Morir, velho. O que é isso que eu botou? Vocês são experts. Morri sem munição, nem life. Aí foi sacanagem, né? Aí eu tenho uma coisa pra te dizer, Lolo. Acontece. É. Acontece. É mais isso. O Chris disse, cadê o Bull? Aliás, ontem fui inventar de pegar o Bull pra live. Fiquei com uma dor nas costas. Que meu Deus, tal qual uma velhaca. Peguei o bicho, 30 quilos no longo. Byer Geek, minhas costas fizeram assim a cric. Nossa senhora. Não dá pra pegar ali do nada, assim, senão as costas ficam gritando. Só o Lolo que consegue segurar ele pesadão aqui no colo. O Bull, neste momento, ele tá saracoteando por aí. Ele tá no vício de ficar correndo no terraço aqui fora. Só que a gente nunca deixa, porque a gente não tá junto. Sei lá, tem um pouco de medo dele, sei lá, aprontar algum aí que não deve. Então a gente fica sempre de olho. O Kai disse, pessoal... Tá, guerra de consola não vai dar nada. Já adianta. Acabou a guerra de consola. É a violação do qual quinto mandamento? É. Eu acho que tem pontos positivos num, tem pontos positivos no outro. Cada um compra o que quiser. Se não quiser comprar nenhum, se quiser comprar todos. Cada um é livre para fazer com o seu dininho o que quiser. E aí, meu filho, de novo, fiquei sem munição. O jogo não dá munição suficiente, velho. Não, o que que é isso, velho? Suicente. Ah, vocês estão de sacanagem, né? Eu tenho que matar esses bichos aí, todos os outros. O jogo vai ter que me dropar munição. E olha só como eu tô matando os caras. Tô matando da maneira... Que o jogo mais me dá loot, né? O Jazz disse, nos Estados Unidos, a Season Pass Overcooked 2 entrou em promo no Brasil, não. Eita. Ah, eu queria continuar jogando Overcooked. E flopou, hein? Flopou, né? O War 2 também flopou. Também deu uma flopadinha. Que isso? E aí, Duduzinho? Fala aí, Duduzinho. Ele, oi, como o Doom não tem spoiler pra tomar. É, vai tomar spoiler do... Das cerradas no meio aqui. É, isso aí é tranquilo. Ele disse, eu vim dar um oi. Fala aí, Dudu. Eu vou ficar sem munição de novo. Tô com oito tiros. Vai ter que voltar, né? Ou vou sair correndo? É, o Master X disse, se no Easy falta bala, imagina nesse modo. Haja bala nesse FPS frenético. É, a gente tá no normal e tá faltando bala. Imagina aqui no Ultra Hard lá. Isso é uma loucura, né? Agora sim, agora sim. Agora só vem, velho. Ah, pouca saúde. Agora vai faltar life. Ah, tô com 13 de life, meu irmão. Ó, o que que é isso, jogo? Morri. Eita. Ah, eu achei um lugar onde tem munição. Pelo menos isso a gente consegue contornar. Agora a gente vai ter que não morrer, né? O Femai disse, eu estava jogando o primeiro Doom hoje. Ah, a gente fez a livezinha esses dias aí, né, Dudu? O Dudu disse, tava publicando uma atualização pra um cliente por causa do corona. Eita, Dudu, essa hora, hein? É. O Master X, se no hard, liga, serra e segura a mão de Deus. Nossa, tem que cortar os malucos ao meio aqui, ó. E o Dudu morreu. Eita, esse não foi punk. Vrá, só deu um vrá. Eu vou ter que fazer o seguinte, vamos... Tá, eu já tô com a modificação da arma que eu quero, que é a bomba adesiva, né? Tu gosta mais? Pra matar esse mini boss aqui, eu acho que é mais interessante. Hum, eu vim errado, velho. Vim errado. Aqui dentro, ó, aqui dentro é alguma coisa. Arma nova, granada de fragmentação. Agora aí, enfim, interessante. Nossa, o que fragmenta é as tripas dos malucos. Vou tocar em RB. Ah, olha o que eu achei ali, galera. Uh! Que tisão. Calma aí, é... É a LB pra tocar, né? Vamos ver assim. Ah, o Dudu disse... Vou jogar amanhã na Steam, só libera uma da manhã. Eu peguei na Steam e me dei folga hoje, kkk. Na real, a folga era ontem. Pois é, a questão, uma dica que eu dou pra quem tá aí em distanciamento social, que tá em casa, trabalhando de casa, a dica que eu dou, se possível, é tentar limitar o horário de trabalho exatamente como tu faria na empresa ou em algum lugar que tu trabalha. Se não, não tem fim. Porque se não, não tem fim. Às vezes, tu te pega trabalhando de manhã cedo até de noite tarde e aí dá um looping de trabalho. Eu acho que tem que ser na dosagem certa, assim. Melhor coisa pra rotina em si funcionar pra quem trabalha em casa é tu mais ou menos estabelecer horários. Horário de descanso, horário de trabalho, horário de tudo. E principalmente horário de banho, né, minha gente? Horário de lavar as mãos. Agora deu. Morre. O Master disse tem que o lar. O que é o lar? Tem que upar, né? Ou pro lar. O que mais pode ser? Eita que... Pode pular, pode upar, pode... Ah, velho, olha só. Foi muito pra trás, velho. O Master Silva disse que ia pular. Tá, galera, vou lá aqui, ó. Podia rular. Vamos lá. Podia... Cara, tem que tocar a bomba adesiva? Ou será que é só a granada ali? Vamos ver. Tem tipo um boss aqui, né? O Caio disse que vocês não vão acreditar, Lolo. Esqueci de falar que tava fazendo live no último boss e eu desliguei a live e ia desistir. Aí pensei, vou tentar a última pra sair. E tentei, ganhei. Pensa, raiva e ao mesmo tempo a felicidade. É a raiva e felicidade. Sério, que ódio que dá, né? Que ódio. Que ódio. Que ódio. Olha lá, velho. Eu vou te falar que no Ori 1 eu já tava possuída naquela finaleira. Se não fosse o Lulu... O Lulu! Cara, vocês viram isso, velho. Ah, se não fosse o Lulu. Não. Vocês viram o Lolo. Se não fosse o Lolo... Eu não sei se eu teria seguido o Lolo. Ficou fazendo persistir, persistir e valeu a pena. Foi toppers. Abriu o olho do bicho, velho. Hum, quase que as coisas... O Dudu disse assim. 18 horas eu dispongo do trabalho. Tanto que é só uma hora de olho e desconto amanhã. Certeza. Corretíssimo. O Dudu disse. Mas é que como era um site relacionado à medicina, saíram decretos hoje. Foi preciso atualizar algumas enquanto... Não tem acesso. Certíssimo. O Dudu disse. Hashtag papo chato de trabalho. Parei. Não, capaz. E o Femai disse. O segredo desse jogo é que... É que estiver em combate. Não para de se movimentar. É. Tem que ficar movimentando mesmo. Cai disse que vai jantar agora. Sempre que alguém diz vou jantar, eu me lembro do meme aquele do... Já come todos os suprimentos de um mês. Sério. Muito engraçado. Agora. Aê, verme. Caraca, foi geral aqui. Vou pegar mais munição aqui. Caio, a próxima live de Nioh vai ser semana que vem. Provavelmente ali entre 5 de terça. Exato. A gente vai colocar nas redes sociais ali o cronograma. Amanhã vai ser Doom Eternal e sábado vai ser Resident Evil 7 finalização do game. Eita, peraí. Ah, que que é isso, joga? Eita aí, vem do teu lado, tá do teu lado. Que isso, joga? Aí. Ah, fui já tomar um negócio aqui, velho. Pelo menos eu salvou, né? Olha o que eu achei aqui. O Dudu disse, ah, vou jogar amanhã com o Baldinho do lado. Meu Deus, amo o FFPS Raiz. E o Jazz Slayer e o Falibaldi, tô com vontade. Dudu, já vou dar uma dica aí pro Dudu então, que provavelmente o Dudu vai jogar. Ah, ó, presta atenção nessa dica importante, Dudu. Essa aí é pra ti, ó. Pra gerar o que for jogar e que é sensível, eu sou bem sensível a essa franquia, normalmente eu fico enjoado jogando. Mas tem como suavizar os efeitos. É, Dudu, campo de visão 110. Essa é a configuração que pra mim funciona. Ele vai chegar apertadinho, daí vai ser mais pesado. Se tu ampliar, fica menos pesado assim pra jogar. Motion Blur eu desligo e aberração cromática eu desligo. Com essas três configurações, pra mim, dá uma suavizada. É. Senão ia ser pior, galera. Gente, ia tá muito mais pesada. O lanche do Jazz já ia tá no balde, o lanche do Bugay aí quer comer um negócio de Os lanchos do Caio, o Caio ia perder a vontade de comer uns lanchos. O Dudu disse, acho que vai ser tão empolgante como na época que eu jogava Quake. Ah, Quakezinho do Knook ainda, Dudu. Que época boa, hein. O Caio disse, ok, demorou. Segunda é nós passando as fases, tô todas com 1304 de dano. Aí sim, Caio, até lá vou dar uma farmada sinistra e vou ver se eu faço umas secundárias. A missão principal eu não quero fazer fora de live, não. A gente vai manter isso daí tudo em live. É. Mas dar uma formadinha e fazer umas secundárias, eu acho que bora. Que isso. O Dudu disse, valeu pela dica. Tamo aí, Dudu. Dudu, eu passava mal. Quando eu era menor, eu era bem sensível a Doom especificamente, viu. Eu também, especificamente a Doom, eu já não era tão chegada em Doom pela sensibilidade visual, assim. É. Que eu confesso que eu chamo o Hugo, a Olga, a Elsa, chamo todo mundo. A avó. Chamo a avó, chamo todo mundo. É, mas isso aí dá uma atenuada no efeito, né. Chamo a essa, o Hugo, chamo todo mundo. O Duke Nuke me dava isso um pouco também, né. Não é por aqui, hein. O que é que é? Pra cá, então. Tá certo? Tem que voltar aqui. A você gostaria de agradecer pelo seu apoio. Calma. Abre a boquinha. Eita, não deu. Calma. Fiquei sem. Aí. Engole, seu velho. Engole isso aí. Olha o olhinho. Só tirei o olhinho pra fora. Nossa. Aí. Igual o lanche do Jazz, velho. Igual. Igual. Pra cá, né. O Master diz que tem um robozão grande ali. Eita, pra cá, velho. Só me diz onde é que é o Ali, porque o Ali é muito vago. Não quero não. Como é que eu chego ali em cima? Como é que eu chego aqui? O Dudu disse, nossa, lembrei que chamei o Hugo na festa da agência no passado. Péssima lembrança. Puts, festa de empresa. É punk. Puts, você disse pra vocês o que aconteceu na festa de empresa. Não vou nem falar, porque, né. É, quero saber o que aconteceu na festa de empresa. Não, o cara que se passou muito da conta, meu Deus. Conta rapidinho um pouquinho, sem nomes. Na frente de geral, velho. O que ele fez? Conta, por favor. Ai, o que que não dá, velho? Conta aí, Lolo. Bem rapidinho, assim, ninguém vai saber. Ah, bebeu demais na frente de geral. Chamou a Hugo, a avó, que se usa na... Pô, todo mundo da empresa. Pô, chamar a avó é quando... O bagulho fica louco. Caraca, tem que subir aqui, velho. O Dudu disse, nota mental, não misturar todos os líquidos disponíveis na festa. Ah, eu, assim, normalmente eu me passo mais quando é festa ou em casa ou no prédio ou com um grupo de amigos na casa de amigos. Em festa em balada, é difícil eu me passar, assim, de ficar meio mal. Mas... Quando a gente morava num outro prédio, ele tinha piscina. Aí sempre quando a galera do prédio dava festa, eu sempre me atirava na piscina. Depois o Lolo dizia, para, não tinha tira na piscina. Chega dessa loucura de se atirar na piscina. Sério, todas as festas. E não podia, né? Tinha uma regra que não podia. Que tinha que usar só o salão de festas. Eu ia lá e, tipo, só finalizava bem a festa me atirando na piscina. Tá louco, meu. Tentáculo, velho. O Master disse, na vista, olha para a direita. E o Bugai disse, no meio que vivi vendo essas coisas em jogos, então, não tenho muito nojo. É. Não, não tem munição, não tem munição. Mas festa de empresa foi, né? Vai fora. Suba a bordo da Cidadela. E aí, Stafferson, Confirming, Noon. Fala aí, meu querido. E aí, amigos, vocês chegaram a jogar o Doom clássico? Que foi até proibido na época por causa do massacre em Columbine, nos Estados Unidos? Demais, gente. Jogou demais, jogou demais. Doom... A gente estava comentando aqui, né? Doom, Quake, Duke Nukem. Caraca, que vacilada, velho. Vamos ver se ele dropa os negócios. Ai, confesso que isso de arrancar o olho me deixa com um pouco de nojo. O olho é de um negócio meio sensível. Pessoa normal, então, né, galera? Boa se ela ficasse eufórica com isso. Né? Que nem esse que vos fala. É, aqui, ó. Dá uma estouradinha de olho. O Stepherson disse Você pegou o Frank emendado... Como é que é? O Frank emendado em disquete ou que vem em CDs, revistas depois? Não, não foi de... Pô, era da época de disquete, né? Eu jogava direto na época de disquete. A gente tinha que fragmentar o arquivo em vários disquetes, né? Pra ficar várias partes e aí depois juntar todos quando a gente, tipo, colocava o primeiro disquete e ele dizia Agora coloque a segunda parte. Agora coloque a terceira. Tem que fazer assim, né? Chega desse bicho me bater, velho. O Bugatti seria estranho se você gostasse. É. Quem nunca, né? Quem nunca gostou de uma serrilhada ali cortando de lado a lado de um olho estourado? Quem nunca, né? Meu Deus. O Stepherson, desculpa, dedo quebrado por causa do Airsoft. Por isso esse é ruim. Tá de boa. Caraca, Airsoft pegada esse aí com a turma competitivo, né? Jogar pra diversão, nada. Jogar competitivo. Airsoft eu nunca joguei, só paintball. Paintball a gente jogou. Sai toda roxa. Mas meti uns tiros no Lolo. Meti uns tiros no Lolo. Lolo também saiu meio roxinho. Foi num aniversário, meu. A gente pegou e foi num paintball. Foi da hora, né? Ah, velho. Que que é isso, cara? Olha quanto eu tenho de energia. E, gente, eu sou uma pessoa tão inteligente que eu pedi pro Lolo pra gente ir num paintball, dia 28 de dezembro, no auge do verão. No... Trinta e poucos graus e era em céu aberto com um solaço rachando. A gente com aquela roupa toda de macacão de exército com óculos, capacete e tal. Gente, eu saí de lá quase desmaiando de todo o calor, meu. Bom, eu ficava camperando só pelo calor, né? Que eu não queria sair do lugar, né? Ficava que nem um camper nojento. Nossa, tu viu? Fratura exposta. Uou! O Bughael até faleceu. Nossa, faleci duas seguidas aqui. Esse creche tá tenso. E o Master disse as mordidas da bola voadora dão muito dano, ó. Cara, as mordidas dão dano demais. O Stephenson disse só jogou o 1 clássico ou também o 2 e o 3 de Nintendo 64? Não, o primeiro que saiu pro 64 eu joguei poupa, não joguei muito. Joguei, por exemplo, muito mais o original do que o do 64. Esqueça o futuro. Eu vou tentar pegar mais munição e... Eu vou te dizer que até que eu tô achando bem suavão de assistir, assim, comparado com outras experiências. Com o do 1 já foi mais complexo de assistir. Calma. Tô só com a escopeta mesmo, galera. Calma. Pegar um. Abre a boca. Engole. Tira esse olho fora. Caraca, olha o golpe do bicho, velho. Ele dá uns vomitos também, né? Peraí, peraí. Ah, consegui aqui. Abre isso aí, velho. Caraca. Fou com a saúde. Sacanagem, gente. Tá faltando... Tá faltando coisa aqui. É. O Christian disse vai até as 3 hoje? Pior que não sei. Não sei até que hora não. Não sabemos. A gente começou umas 11h50. É. Não sei. Talvez hoje umas 2 horinhas de Doom. Vamos ver, vamos ver. Ah, vai pra que sacanagem. O Stepherson disse a avaliação de vocês em uma palavra sobre o filme Doom. Sobre o filme? É. Ou o jogo? Sobre o filme. Filme Doom? É. Não lembro de ter visto o filme Doom, não. Também não lembro. Fiquei bem quieta porque eu não lembro de ter visto. O que é que tem comentário sobre o filme Doom aí esses dias na live? Alguém tinha falado. Aí. Gole, 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 gole. Ah, o Christian botou filme podre. Ele, ó. Era o Christian tinha comentado. A palavra do Christian é podre. Podre. Ele definiu como podre. O dia 23 de abril lança o Moto G P20. Tem chance de ter live ou quase impossível? Olha, a gente trouxe jogo, algumas vezes já jogo de moto aqui. Tem alguns gameplays de jogo de moto aqui no canal. Eu acho que não são os vídeos mais populares da galera, né? É que, pra começo de conversa, falando a minha opinião, eu já não sou tanto de jogo de moto. Então, eu já não faço muita questão. E a galera ainda tem não tem, assim, Como é que se diz, se engajado muito, assim, com os vídeos de moto. Então, mais difícil, talvez, né? Meu Deus, véi, tá punk esse... E o Christian disse que vai ter continuação o filme. E o Bugatti tem mais light, porque hoje em dia não dá... Não é? Tá mais light, porque hoje em dia não dá pra colocar tudo que tinha antes. E não é capaz de o jogo ser proibido. É. Eu lembro quando o primeiro GTA, galera, não sei se vocês jogaram o primeiro GTA, que era aquela visão de cima, né? Era totalmente diferente do GTA de hoje. Ele foi proibido no Brasil também, né? Porque era muito violento e estimulava um comportamento danoso pra sociedade. O Dudu disse eu vi sobre o filme, né? É bom pelas referências, mas o filme é meh. Então, segundo o Dudu, a palavra, resumido em uma palavra, seria meh. Tipo um cabritinho. E o Bugatti disse eu não gosto de jogo de corrida. Eu já gosto de jogo de corrida, mas específico de moto eu não sou muito. E o Christian disse filme é com a Diane Johnson. E o Christian botou a adaptação e eu não gostei, mas que enredo é bom bem fixado. Cara, olha isso, velho. Eu e o Stepherson disse esse Doom foi fiel ao legado, mas o Kenuki que original foi divino, a continuação foi horrível. E esperamos 15 anos pra aquela porcaria. É. Aquela boista. quando mata os bichinhos devia dropar mais coisa pra ir lá, né? ele dropa só se eu ou serrar o bicho ou se eu finalizar ele quando ele tá brilhando. É, mas devia liberar sempre, na minha opinião. É. O Christian botou frenético com esse, hein? Ah, tá frenético de prisão aqui. A pessoa sai com a sensação de sair de uma montanha rumo possível de H1 no fim de mim. Ah, velho. Acabou aqui a munição. Ah, caralho. Se dilute, velho. Se dilute. Aí a gente tenta ir ver o que a gente faz. aliás, a gente tem achado o YouTube bem zoado nos últimos dias, né? É, o YouTube tá com muito problema de conexão com a gente. É, a não ser que a nossa internet tenha dado alguma loucura aí, tipo, porque o estranho que o jogo caiu online bem no mesmo momento que a live, né? Então... É. Pode ter dado uma loucurada aí. Beleza, ponto de controle alcançado. Na Twitch continua, pessoal? Comentem aí no Face e na Twitch pra ver se tá normal aí. Conseguimos finalmente. Finalmente, galera. Finalmente. Finalmente. o Caio botou é, tinha caído, é, caiu aqui, mas na Twitch pelo visto se manteve, né? É que isso é um teste de fidelidade pra quem, pra gente saber quem é que mesmo com a live caindo, quem é que volta? Deixa eu ver aqui, galera. Tá... É, no YouTube eu acho que tá voltando pelo que indica aqui. no Face voltou e na Twitch voltou. A gente não fez nada, né? É, o Oyu botou aparecendo como se fosse uma live que acabou. Tá vendo que a gente vai ter que juntar as lives e repostar o vídeo, né? Mas tudo bem, né, galera? Ah, é um saco quando isso acontece. Beleza. É, o Caio botou o rotei agora. Eu acho que tá reestabelecendo a conexão com o YouTube. Pra você ouvir. Ah, o cara me deu um soco e eu caí aqui. É, o cara com a munição. O Master disse aperta F5 pode evolucionar aqui no YouTube. É. Tá precisando de munição. Vai, diz que tava comendo uma saladinha de cenoura com boi ralado e azeitona. Que isso, que isso? Ah, o bicho ali, gente. Tá, madurou com um monte de coisa. Morreu. O Stafferson disse vocês ouviram falar da edição de luxo Doom que vinha capacete, cassete, livro de desenho DLC e Doom 64? Boa, tinha uma galera que pegava isso aí, mas não tinha bala na agulha não, hein? E aí? Foi, né? Foi todo mundo, né? Precisava de mais munição, galera. O Master disse ah lá, viu ali o Transformer no cenário. Cadê, velho? Aliás, o trabalho de cenário tá muito bom, né? Tá. O design de cenário é que tá espetacular. com o que eles falaram. Vou pegar aqui, hein? Ah, é que tá averiguando aqui a questão das outras plataformas. Eu acho que ele dá como encerrada a live. Dá como encerrada? Aham. No nosso canal? Uhum. Esperar a Gabi confirmar aqui, galera, a gente vê como é que a gente passa. É, ele já inclusive tá subindo vídeo a ponto do nosso último vídeo que aparece aqui é o Warzone. Bom, a galera toda sabe que a gente streama pras três plataformas, né, galera? Hum, não deu, né? Ah, vamos lá. A galera toda que tá lá no YouTube também sabe que a gente streama ao mesmo tempo pra Facebook e Twitch, né? Então, se a galera quiser aparecer aí como todo. Não consegui não. Qualquer coisa a gente quer fazer um upload pro YouTube e aí a galera tem acesso ao vídeo completo, né? É, o Warzone disse YouTube tá zoado, não voltou ainda. É, o problema é de YouTube, né, galera? O Stepherson disse vou indo e perdão esse velho dos anos 90 fazer perguntas capaz. Tamo junto, tamo na mesma vibe. O Kai disse esse Doom lembra o Duke Nukem. Pois é, né? O Duke Nukem tinha uma pegada louca, sim. A gente também, né? Dos anos 80, né? 84 e 85. E já se inscrevam aí no canal do YouTube, página do Face, Instagram, Twitter, Discord. Isso aí, galera. E já se inscrevam na Twitch. Quando dá problema numa plataforma assim é que a galera consegue continuar assistindo pela outra plataforma, né? Isso que é o bom, né? a galera pode postar aí no Discord em algum lugar que a gente está ao vivo ainda, né? Aham. Beleza. Vou botar aí, então. Marcando o arroba everyone que a galera recebe a notificação. Eita, véi. Ah, cara. Olha isso. Preciso de munição, véi. Sem munição, sem vida. Ué, é sacanagem continuar a fight aqui, hein? Ai, não, não, não. Não, não traca, não traca, boneco. Não creio. Ai, não creio. Vamos lá, vamos de novo, galera. Vamos de novo. Vamos passar disso aqui. Só não pode ficar sem munição. Vou tentar de novo. Pronto, já avisei. Vou pegar essa armadura aqui. Avisei a galera. Ó, o Jazzy botou o KKK e chorando. Calma. Acabei de avisar no Discord ali que estamos ao vivo pelo Face e pela Twitch. Que isso, Jazzy? O Kai de seu sou de 90. Não peguei a boca boa. Não fica triste, Jazzy. Calma. Jazzy, pô, entra aí pelo Face, pela Twitch, Jazzy. Ele já tá aqui pelo Face. Tá pelo Discord, né? Ah, ele tá pelo Discord. Ah, sim. Achei que era Face, mas eles falaram o negócio. De novo, ficar sem munição aqui. Cerrar os baú porque ainda tem combustível, né? A gente consegue pelo menos munição aqui. Calma. Deixa eu ver como é que tá a situação. É, tá offline aqui no Chuchu's. Isso. Ah, aqui tem... O que é isso? O que é isso? vamos o jogo da lute ai pô escondendo aqui no discord ai agora foi agora e ai bugai na twitch ai bugai na twitch e ele bugai na twitch o christian disse ta em 4k cc da fps hdr ai estamos jogando aqui e o caio disse queria ter nascido nos anos 70 a loucura rolava e a frescura de hoje em dia e isso ah não acredito cara a gente tinha matado ai vei o jogo faz a gente voltar espera tu ta com pouca munição e pouca saúde vou tentar agora vou fazer um deles não acredito deu certo ele está por perto dentro daquela cidadela demoníaca o bugai disse que raiva do youtube raiva né galera bom a gente vai refazer o upload pro youtube né exato a gente junta os pedaços caquinhos da live e transforma ela na live que não tem deu certo aqui o master de si ocorre parece que esse cenário tem buraco pra todo lado um elevador no centro desta instalação nossa que porta da hora o jazzy se lascou kkk moderador morto jazzy cadê o facebook e o tweet ele não ta vendo ele não ta vendo a live o jazzy não ta vendo a live ai sério o mais perdido das moscas a viagem rápida permite que você se teletransporte para pontos predeterminados no mapa use-a para encontrar itens adicionais e concluir confrontos opcionais a viagem rápida é desbloqueada perto do final de uma missão acesse a viagem rápida na aba mapa do dossier olha só aqui vai ser a boss fight tá com cara né essa música a questão é a gente vai ter quatro tiros de escopeta pra boss fight agora uma parada a menos sério que ta muito dor imenso ai é um bom zerado aqui o que que tem aqui e ai o Wally ele me desmandei algumas estrelinhas kkk quanto tempo fala ai Wally a Gabi ta monitorando aqui mas por aqui não apareceu valeu dancinha da estrela dancinha da estrela valeu Wally valeu Wally valeu Wally valeu galera caímos no youtube mas estamos vivos ai na live e é estranho ver a galera que normalmente a vermelhinha do youtube ta com o azulzinho do lado roxinho como pode? nenhum homem pode passar pelo portão isso é não me perdi nada o sacramento desse mundo para grande gunmaker será feito e a energia será restaurada ainda mais uma vez como foi escrito com as almas dos descrentes você não vai salvar eles do seu julgamento é até vazaram né tchak tchak só com aquela engatilhada ali nossa você foi longe demais dessa vez não pode interferir esta é a chance da humanidade se redimir e servir a nós não pode resistir a vontade de gunmaker ativando o portal agora porque era você quem tinha o papel de cumprir beleza conseguimos né galera a gente chegou com 4 tiros de escorpeta ali se tivesse uma fight nesse final a gente ta afrito segurar para continuar beleza o Caio botou Lolo compensa comprar Lord of the Fallen ta 14 reais na PSN Caio acho que eu devo ter umas 3 horas de jogo só no Lords of the Fallen não cheguei a jogar muito eu se eu não me engano ele chegou a vir de graça na PSN em algum mês por isso que eu joguei um pouco mas ele tem meio essa pegada soulslike né e eu achei legal né mas queria ter jogado mais para poder dizer mas eu acho 14 reais se eu olhar a gameplay e for um jogo que te agrada ali ta valendo né é um jogo que rende bastante também né Caio já jogou os Dark Souls todos Bloodborne e tal também são boas opções aí mas Lord of the Fallen eu gostei da proposta na época eu lembro que tinha outros games acabei indo para outros games na época mas era um jogo que eu poderia ter continuado jogando tranquilamente o Bugay disse eu to roxo e o Ori disse foi Jaziel que fez a live cair no Youtube lá não aceita moderador virgem e o Master disse isso mesmo põe ordem na casa aí bora lá então ia seguir aqui galera putz eu to gostando demais do jogo até agora ta bem, to achando bem da hora só eu to achando mais difícil que o Doom dali de 2016 eu to achando um pouquinho mais difícil não tenho como localizar o segundo sacerdote infernal falta um componente no seu localizador celestial precisaremos de um substituto ta aí ó exultia vou perder a reformulação do seu lança projéteis o cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação ta vamo lá então vou dar uma ajustada nele aqui ó pegar ele aqui o Bugay disse ta top zero jogo e o Kai disse farm souls só joguei o 2 achei bem ruim ai Dark souls né ele botou farm souls ia ser bom ah é eu achei eu achei eu achei as vaquinha aqui ó pronta pro fight humilha humilha dá uma paulada nos beiços do Kai sério farm souls eu fiquei pensando não conheço mas tudo bem né vou ler o 3 é legal o 3 eu achei massa né a galera fala muito do Bloodborne também não joguei muito né eu queria jogar mais o Bloodborne também né mas eu gostei do Lorde você falando achei uma ambientação massa é Y pra incendiar né legal o Rabanete ia dar um cutuque em vocês no farm souls ai ele dropa armadura ó o Kai disse o Bloodborne ele vai emprestar de um amigo ai que massa hein o Bloodborne ia querer jogar mais ainda também né muito jogo né galera é ouvir falar que o Wallace ta louco pra jogar o farm souls só pra brincar com o Rabanete tá essa é a tela de seleção dos cristais sentinela use um cristal sentinela para aprimorar permanentemente suas capacidades de saúde e armadura ou munição tá vamos ver aqui cuspe rápido cuspedor de chamas demora menos tempo para recarregar cuspedor de napalm aumento da armadura de cuspedor ah demônio solta a armadura mais rápido imã de espólios ó espólios de recurso são puxados de uma distância muito maior isso é interessante galera acho que é útil né de saúde para sangue enquanto você estiver com a saúde cheia todos os coletáveis de saúde contribuem para o soco sangrento e de armadura para sangue enquanto você estiver com a armadura cheia todos os coletáveis de armadura contribuem para o soco sangrento acho que vou botar imã de espólios por enquanto meu cara disse esse corretor vagabundo é meio louco eu não sei tirar isso sério quando eu vou usar o celular do Lolo eu escrevo tudo errado que é tem esse corretor eu quero escrever um negócio eu tô indo na segunda letra e ele já me põe uma coisa muito louca lá mas é engraçado normalmente sai em situações engraçadas aí ó aprimoramentos de saúde armadura e munição são aplicados imediatamente junto com o qual eles quer aprimoramentos bônus desbloqueados vasculhe o ambiente para localizar mais cristais sentinela e melhorar suas capacidades é aqui que a gente vai upando está ativado e pronto para você vamos lá para o portal aí os gráficos estão legais também agora aí beleza campanha exulta então acho que a gente tem umas boas horas de gameplay ainda no doom eternal viu se a gente fosse fazer série no canal aí a gente tem que saber se a galera vai querendo teria umas boas lives aí né passa tranquilo de 10 horas aí o cara disse graças a deus o meu só mostra que tá errado não bota bagulho nada a ver e o cara disse não sei o que que farm tem a ver com o dark vai fazer o que ia ser legal farm souls né nossa os jogos de fazendinha e as calopsita aqui ó pronta para ataque onde é que a gente vai é ali né e eu acho que é ali ó só olhar no mapa para garantir aí embaixo tem alguma coisa aqui o bugades já tem o nome só falta fazer o jogo eita velho o que houve aqui tem que pegar de novo não tem que pegar de novo não tá só aí a mecânica tem que funcionar né que eu apareço ó aí velho é o botão de soco tá pra grudar só por isso que eu tô comentando ah tá isso que eu ia dizer que parece que tá dando soco mas é o botão de soco mas aí tem que dar certo pô é mas ali foi muito a frente tem que voar um pouco mais pra trás aqui ó tem que ser quando aparece a mensagem ae e agora aqui aparentemente uuuu lobinho tem coisa de explodir aí boa tá armadura o bugage tem que ser no momento exato o Kai disse já tem o farm souls já jogaram plants vs 1 esse já eu era viciada no bug viciada ai soco 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 boa aqui ó escondidinho beleza pô a ambientação olha isso velho tá até parecendo um dark souls isso aqui dá uma olhada no mapa pra cá né hum vai ter alguma coisa aqui vai olha aí meu de deus eu usei o braço dele pra finalizar ele caracolos ai esse que não gosta que isso o Kai disse isso ai é na terra massa né vai ver se eu troco a arma aqui vou ver se eu troco a arma aqui ai ó caraca que violencia velho la più violenza daqui a pouco foi o youtube que nos deu um strike e a gente não ta nem sabendo é é por causa da violencia é um boazão o Kai disse para de errar tiro Lolo e bugai disse dominaram 40% da terra vai vai precisou pode ai mesmo ai o que ele botou eu to perguntando foi mal isso aqui eu acho que é na terra acho que é na terra aaaah ele perguntou isso ai é na terra parece a terra sim parece a terra sim tem aquilo ali pegar munição primeiro antes de ativar qualquer coisa humm olha ai salvou soco sangrento adquirido tá ele vai nos ensinar agora soco sangrento é um ataque corpo a corpo que causa dano extra realizar uma execução gloriosa preenche a barra de soco sangrento após carregada aperte RS para liberar tá isso aqui ele tinha nos comentado antes mas só agora que liberou né que merda é isso é um suco que arranca a cabeça dele fora é é é mais poderoso que um golpe normal que coisa mesmo ai destruiu geral né o Kai disse mas ta parecendo que eles estão no inferno é os infernos os demônios dominaram a terra que merda caraca é é é tem que descer ó humm tem alguma vida nesse andar aqui pera aí olha lá como é que eu chego ali pera aí tem algum lugar com uma abertura aqui galera como é que não tem uma vida nesse andar como é que eu vou chegar ali putz olha essa sozera velho pode ser pode ser cuidado aí humm 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 um e aquele raios som não mata né matou um pouquinho humm 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 nossa granadinha que tá pegando humm Runas aprimoram suas habilidades ou habilitam novas habilidades. Você possui espaços de runa limitados. Então escolha as runas que se encaixam no seu estilo de jogo. Vamos dar uma olhada. Catálogo. Realiza execuções gloriosas com mais velocidade. Aumento na velocidade após realizar uma execução gloriosa. Distância maior. Aumenta o tempo em que os inimigos estão brilhando. Sobrevivem ao golpe mortal. O Bugay disse que era uma pelona. Isso aqui é boa, hein? Acho que é isso aqui, né? Mais velocidade. Selvageria desbloqueada. Tutorial de equipar runas. Ah, tá. A gente tem três slots. Só um liberado agora. Tá. Isso aqui é igual a vários games, né? Encontrar mais runas e desbloquear mais espaços, né? Aqui, ó, galera. Tinha que conseguir subir ali, ó. Mandaram de cima. Tem uma parede burrosa ali. Não. Não dá, né? Aqui, ó. Como é que eu não tinha visto isso? Aí, moleque. Ah, tinha que ter uma maneira de encontrar, né? Pilote querido. Aqui, anda. Tomou um cutuquinho. Alguém, ó, né? Acabou o palhaçadinho. Faleceu. Pouca munição. Os caras já nos viram ali. O Caio desbloqueou. Tava pensando aqui, será que em mais uma semana eu platino o Nioh 2? Quanto tempo levou o Caio pra platinar o 1, hein? Eu não sei se eu vou em busca da platina, mas vai que é, né? Vai que é me envolve. O que seria o troféu mais difícil pra pegar, pra platinar? Tem que ver qual seria o troféu mais difícil, né? É, tá faltando munição sempre aqui, viu? Aí agora a gente tem que ir pra lá, né? O Caio disse o 1 como eu platinei em um mês, eu acho. Mas tem que ver que ele acumula agora toda a experiência do 1 pra jogar o 2, né? Que eu imagino que demore menos tempo, eu acho. Ah, velho, tem dois aqui. Vou morrer de novo pra esse lixo. Tem um negócio pra relar aqui. Tem um negócio pra relar aqui. O braço é um negócio aqui. Olha aí, sumi, velho. Vai, vai, vai. Finaliza. É. Boa. O Caio disse mais por causa dos prepusculares. Ah, que essas aí são mais difíceis. Olha lá, aquela bola que tá enchendo, sabe? Ah, velho, mas tem outro aqui. Tem. É, o Doom ele não tem muita friscura pra morrer também, né? Ele pára exatamente o ponto, né? É. Aí. Cara, não para de vir, bicho, grande. Olha ali o que apareceu agora, velho. Cérebro. Ah, não, velho. Mata aí, pô. Que isso, velho? Cadê o bicho? Acho que tu explodiu aí, não explodiu? Acho que explodiu com a terra. Nossa, velho. O Bugatti disse, meu Deus. Cara, tenso esse bagulho. Pontos de arma. O Bugatti disse, se eu gosto muito do jogo, eu viro ele em dias, mas eu não consigo ficar um mês jogando o mesmo jogo em jogo muito fácil. Não, exige ali uma dedicação grande pra platinar jogos, né? Eu, por exemplo, não tenho nem paciência nem dedicação, mas eu acho top quem tem. É, admiro. Também. Ainda mais um jogo tipo Neon aqui, meu Deus. Meu Deus. Deixa eu botar a Dardos de Precisão em Micromísseis, ó. Ah, isso aqui vai ser interessante. Ah, mas tá bloqueado ainda. Mobilidade, velocidade de movimento com o Dardo aumenta. Velocidade de carregamento do Dardo aumenta. A Bugatti botou, também admiro, mas não consigo. Não temos pontos pra isso, é isso? A gente tem seis pontos só, a gente não desbloqueou essa aqui ainda. Automação total, aqui a gente pode melhorar essas aqui, ó. Tu tem gostado dessa bomba adesiva, né? É. Quando vem um monte, tu joga em um e tudo explode, né? Velocidade de carregamento, tamanho da explosão, esse aqui. Ah, esse é Toppers. Tamanho da explosão vai ser útil. Cadê? Já testa. Só vamos lá nele, então. Vamos ver se a gente consegue. Gole. O Kai disse, eu não fiquei sete meses só jogando ele. Tinha cinco personagens com builds diferentes. É que quando a pessoa ama muito um jogo, tem mais é que jogar mesmo. É, tá mais que certa. É, o Niol pretendo jogar muito mais ainda. Pra cá, né? Pra cá, pra aqui por baixo. Ele disse que é pra lá, né? vai pra cima. Essa barra já tá lembrando um pouco o Assassin's Creed, talvez. Pode ser. Vamos ver. Olha que eu achei aqui. Oh, maravilha. Tá. Ah, não, tem que quebrar esses aqui, tá. Aí tem que ir caminhando por cima, será que dá? Olha, vamos ver. Não. Não. Fechado. Não é de por aí mesmo, pegando assim? Ah, por aqui dá. Essa carona. Não. Foi, né? Ah. Isso. Tá subindo aí o bagulho. Ah, lá. E aí, o que eu vou pegar aqui? Impulso. Aperte B para se mover rapidamente enquanto estiver se deslocando ou lutando. Realize um impulso em direção uma superfície irregular para se prender instantaneamente nela. Você pode usar o impulso duas vezes antes de ele precisar ser recarregado. Legal. Saquei. Já vamos a isso provavelmente, né? Ah. Quase exagerou até. É. No melhor. Ali na parede, né? Style Ori. É. Aqui. Vou abrir o Cinematic agora. E aí? E aí? Acho que é o nosso fight. Maybe? Possivelmente. Tá com todo o clima, hein? Bugatti disse vou fazer uma torrada para comer olhando esse violete. não pode matar os sacerdotes. conheça nossas leis. Apesar das transgressões deles contra nosso pacto ainda tem sangue sentinela. No que você está interferindo agora é maior do que pode imaginar. Está escrito. A punição será dada por eles agora. se continuar despertará a fúria celestial. Me deu as costas. É. Este polvo você não pode mais salvar. E, Massi? Também. Engraçado que parece que tem mais história esse Doom mesmo. É o Kai disse quero ver a boss fight. ponto de controle alcançado. Olha lá no fundo. Deixa eu olhar aqui. A gente vai voltar para lá para aquela outra área. Mas agora para vir para cá. o dash agora. Eu tinha até me esquecido do dash. Eita tem uma área diferente aqui. Ai que isso? A gente ficou preso. Nossa aquele meio de forma. Que isso? Põe uma bomba de fragmentos tiver. Ah velho voltamos. Deu. Para a saúde. E tem aquele trunquinho ali no meio que pode pular para sair. Ah velho. Usou fragmentos já. Caímos. Morremos. Morreu. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos de novo. Putz. Você está pegada que tem umas horas de fight aqui que está tenso o negócio. assim ó. Quando tiver muitos usa aquelas que explode todo mundo junto. É. Desce. É o Caio lembrou para usar o fogo. Vamos usar o fogo aqui. Porque o fogo dropa escudo. E está vendo aí no meio? Pode dar aquele pulo no meio. Faz o que era fugir. Ele ajuda também. Ajuda. quando tiver muito feia a coisa. Olha lá. Está subindo, subindo. Aí. Aí ó. Isso, velho. Ah, velho. Caiu. Não. Deixa eu voltar. É. Aí. Acabou o fogo também, velho. Ah, cara. Muita gente. Parou de brilhar bem na hora. Não dropou nada. Deu zico em tudo aqui. Meu bicho. Tu leva esse aí, né? Do Lolo. Usa fogo para ganhar escudo. Aham. Que louco. Cara, deu. Portal aqui. Vamos embora. Vamos embora. Olha o portal lá. Eita. Pode ser usada para fornecer energia adicional à sonagem. Vários módulos não estão sendo usados. Achar mais baterias permitirá utilizar todas as funções de sua estação de comando. Um fuzil de plasma. Uau. Dá uma olhada aqui. Hum, ó. Não dá pra minar, né? Tá sem vida. Se tu entrar nesse portal, tu sai do claro. Aqui? Vamos ver. É. Ah, boa. Vou sujar a coisa, bom, que dá pra... Aqui. Nossa, foi esmigalhada. Ah, um negócio aqui. Ah, um negócio aqui. E aqui. Obtenha um núcleo de energia celestial e localize o traidor. Por baixo talvez... Não, não. Hum, mas algum lugar por aqui primeiro, né? Eita. Meu Deus. O tamanho desse bicho. Tu acha essa arma melhor? Pois é. Pois é. Muita gente, velho. É, o Kai, eu acho que é bom pra usar mais os dashs, né? Tá, vamos tentar misturar uns dashs aí nas lutas também. E quando tiver muita gente, talvez ir pro outro lado, pelo portal. É. É. E aí, eu acho que eu saio mais uma coisa. Será que não? Traz isso aqui. Ele bateu no espelho, bicho. Olha o ataque do bicho. E aí, pode ter um monte aí. Aí, ó. Ele dropando o shield, né? Aí. Aí. E aí, vem pra aqui. Tem um núcleo de energia celestial, eu localizo o traidor. Deixa eu ver. É pra ser pra cá mesmo. A gente não consegue abrir, né? Só se é com isso aí, ó. Tipo, tivesse que ligar isso aí. Aqui, assim. Não tem que jogar com arma azul, não tem que atirar dentro disso aí, sei lá. Digo, com a arma azul, com a arma de plasma. Não tem que carregar isso aí dando tiro dentro, sei lá. Nem tem munição. Só aqui, ó. É, eu tinha que tentar aqui, mas não deu, né? Vai ter que ser com esse negócio aqui mesmo. Vamos entrar aqui, ó. Nossa, olha esse lugar. O Jazz disse que o Twitch é melhor que o YouTube em resolução, nossa. Pois é, eu também sinto que às vezes a resolução... Às vezes é melhor pela Twitch, né? Apesar de ser os 2.080, 60 FPS, né? O que que é esse verde aí? Tá na vida aqui. Tem que ter uma maneira de subir lá. O Jazz disse, cadê o Wally? Se perdeu no mundo. É. Não, ele tá meio doente. Ele tá falando comigo em off ali. Ele tá meio mal. E o louco tava meio em casa, meio mal. Falei pra ele procurar um médico. Não tá legal. Agora que eu vi, a gente não pula aqui. Dá pra pular. Com essa gosma. Ah, velho. Raiva desse negócio. Auto mapa adquirido. A gente tem o mapa do lugar aqui. Tem que subir aqui, né? O Jazz perguntou se ele tá no Face. Ele tava antes pelo Face. Deixa eu ver aqui. Pra onde é que dá pra ir? Direto. Olha lá no Dash. Tá. Bomba adesiva. Automação total. E o Kaijus, para de tomar tentaculada na cabeça. É, que é aflição, né? Ah, aqui, ó. Agora a gente consegue desbloquear os dados de precisão. Do canhão pesado. O Jazz de Samson perdeu a força. Estou na Twitch. Núcleo de energia sentinela por perto. Você pode usá-lo para ativar as máquinas e abrir um caminho. Aqui, agora tem o núcleo, ó. Era isso que a gente precisava. Agora dá pra botar ele aqui, ó. Provavelmente, né? É. Aí, ó. Ah, era isso. Lá tem a parede. O que será? Uhum. Tem que ser direto lá mesmo. No Dash. Lá. Em cima, né? É. Ou tá meio... Acho que mais perto, hein? Desse aí. Aí. Tá. Deu certo. Deu certo. Trocar pra arma ruim aqui, não precisa aqui, não me gastar. O Kai disse Doom, deu uma de Tony Stark agora. Deu certo. Mão de ferro. Ah, provavelmente eu tenho que ativar essas áreas verdes, ó. Pra ativar a estrelinha. Dois raios lá, ó. Preciso de mais... Um, dois, três, né? Deu certo. Isso é isso. Dois. E agora? Ali. Meu Deus, não tem nada aqui... Tem que voltar? Caraca, não tem nada, a gente tá no lugar mais baixo que tem. O Bugatti diz hashtag loloparculeiro. É né, agora a gente tem uma de parkour. Meteu um parkour top. Olha aqui ó, segredo encontrado. É que ali, velho, não parece. Ah, não! Ah, aqui ó. Pra subir. Já foi, né? Dash. Quase, eu esqueci do dash. Corrente? Não, né? Não, calma Val, vira pro outro lado. Pra direita, pra direita. Pra direita. Pra esquerda, pra esquerda, desculpa, pra esquerda. Que esquerda? Pra outra esquerda. Não, pra sair mesmo. Meu Deus, a louca tá me zoando, velho. Não, agora vai pra direita. Não, agora vai pra direita. Segura lá no fundo, tem que subir no topo, por lá ó. Vai ter que pular na estrela e pular. Pois é. Mas eu tava lá e eu vim pra cá, ó. Pois é. Ou eu tentei por cima. É no dash? Não, não. Isso, eu prendi numa pedra. Vai pro outro lado, pro outro lado. Eu tava ali embaixo, a parede era ali. Não, não, calma. O negócio tá aí à esquerda, ali onde tu pulou. Sim, sim, ali onde eu pulei. Só que de lá tu conseguia ver uma aqui pra trás. Onde tu tá pra trás. Aí uma parede, não? É. Vamos embora. Esqueci. Agora olha pra lá. Tá vendo? Vai lá onde eu tava. Acho que eu consegui chegar lá. Ah, eu achei que tu ia pro topo. É, mas é isso aí. Deu. Ah, dá, sim. Olha isso. O Jazz disse cenário lembra Darksiders 3. E um outro que eu esqueci o nome. O Jazz disse Wolfenstein. E o Caio disse, sabe mais, reto. Rapaz, agora conseguimos, hein. Nossa, quantos portões. Ei, olha isso. Espare uma bomba adesiva ou granada de fragmentação em sua boca para desequilibrá-la instantaneamente. Falando de quem, hein. Ando logo, tu vai saber. Tem que cair aqui, né? Ah, na estrela. Vamos ver se não tem nada escondido. Só caindo por aqui que dê pra... Não, né? Não. Isso aqui. Lá onde foi que eu tenho que ir. A missão é a mesma. Nossa, olha quanta coisa vai ter aqui. Eu tenho que ir pra aquela ponta lá. Não, não dá aquele pau ali. Não, não deu. Ih, tá lá. Eu vou pra cá primeiro. Eita, tem um negócio grande aqui. Fugindo. Nossa, olha o que aconteceu. Falou, Jessie. Boa noite. Jessie? É, o Kai disse abrir uns portões do Capiroto. Caraca, velho. Caraca, velho. Não dá nem pra respirar aqui. Tá bom que eles vieram e tu foi embora. É, bem na hora. Vou pegar... Vou pegar a life aqui. Ah, olha ali. Desce. Ah. Bom. Bom negócio de fragmento aí. Morri. Sabia que não ia dar aqui, velho. Não tá bom. Vamos ver. Vou tentar passar desse trecho aqui, ó. Se eu tô com essa arma boa agora, que ela tem uma visão meio sniper assim. Um scope melhor daria pra tentar finalizar alguns daqui, né. Que isso? Olha lá. Já foi com ela? Já foi, né? Já foi, né? Eu acho que tá me atirando. Morre, ó. Ah, cheguei rasgando o maluco. Nossa, na cara dele. O Cardista tá achando que é COD pra usar sniper. É, snipando, maluco. É que eu usei toda a munição daquela arma boa ainda. Ah, velho. Ah, tava no kit médico ali. Tava chegando no kit médico, velho. Putz, tá pegado demais esse trecho aqui, hein. Tem muita gente. É isso aí. Tem muita gente. 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 Nossa, ele veio pra pertinho. Ah, velho, eu finalizava Caraca, que isso, velho Precisa ir lá pro outro lado Putz, olha quanta gente tem aqui O set Pra cá tem um negócio pra relar Deixa eu relar Era só isso? Eu achei que ele relava tudo É, ele relou tudo, né? Só um pedacinho Eita Ah, velho, eu ia finalizar Caraca Eu não sei se eu consigo fazer por etapas Tenta a gente te movimentar Mais pra fugir quando embola, eu acho É Mas igual eles vêm pra cima É, muita gente, né? E aí, Christian, ele botou esse boné aí Fala aí, Christian Viu só? Os bonézinhos da BGS, hein? Ainda dá pra fazer um estrago, né? Meu Deus, ei O pai diz, tá osso aí, hein? Caraca, velho Meu Deus, morrendo três vezes nesse trecho aqui Ah Christian disse, vocês sempre gostaram de games a vida toda? Sim A vida toda, hein? A vida toda, desde bem pequenos Nossa, sempre foi, pra mim, game sempre foi o principal entretenimento É Apesar de gostar muito de ler, também assistir filme, série Aí, lá vem o Falou, Caio, boa noite Falou, Caio Valeu, valeu, valeu Valeu pela companhia aí, Caio Christian disse que ia arrumar uma mulher assim, geek Tem de monte aí Olha se tem Vai cortar os malucos ao meio aqui Até acabar Olha isso, velho É muito absurdo isso Ah, cara Já vaza Acabou a munição Nem de outra arma Caraca O que que ele falava de botar na boca dele, não sei o que Eu tenho até medo de lembrar Quando a gente entrou aí, ele disse, não sei o que, colocar na boca dele Tu, que ele Quem é ele? Uma granada É, uma coisa assim Aí se ferrou Ah, velho, tem isso aqui ainda Master Blaster, apelão Precisa de energia, hein? Pouca munição Pouca saúde Todas as ricas agora Aí Tá relada Cara, muita gente Mas aí vaza Acho que tem que continuar muito cheio E tem que sair Ah, olha que tá vindo aqui Ah, não puxou Ele rilou um pouco não Aí, ó Morre Ah, cara Que isso, velho Bem tranquilo Bem tranquilo Pra que se abalasse Caraca Chega Putz, tem outro, velho Ah, tem vários Cara, deixa eu Deixa eu Ficar em fase, velho Cadê? Pegou a munição Não pegou Ei, Deus Caraca Atrás Estou meado aqui Ah, não dropou Esse é muito chato Aí Desperrou agora Meu Deus Senhor, ele vazando Ah, meu Deus Caraca Conseguimos, galera Meu Deus Tá Pra onde agora? Pra cá Aí eu caio no penhasco e morro agora Imagina Ai Imagina Já pega a bala aí Aí Ah, esse bicho Morreu Cara Que jogo é esse? Aí embaixo tem mais um Tem Não, hein Vem Obrigado Ele ia descer Cara Reabastecimento de impulso Pegue um reabastecimento de impulso Para restabelecer completamente a barra de impulso Após pegar um Você pode usar o impulso novamente Para atravessar grandes fendas Hum Ai O problema é saber para onde depois disso Ah, deu certo Aí, ó Te grudou daí Aí Deu certo ainda Aí E aí Tem que pular aí e depois direita, eu acho Ali, né Meu Deus, deu certo? Era isso? Não era isso não, né? Acho que a gente voltou ou não voltou? Foi daqui que eu vim É Era para o outro ali 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 para cima Ali para cima Agora Tá, pegamos aqui a célula de energia Vou subir Ah, pronto Não dá para subir aqui não Não dá para subir aqui não Putz, o cenário Tá massa, hein? Ah Vai embaixo É onde foi a treta toda, né? Aí Agora, hein Caraca Foi Foi pesado isso aqui Essa fase aqui Não está fácil não, hein? E aí Não tem nenhum negócio no ar Que posso pegar para dar um dead Ui Meu Deus Foi ele Nossa Tá caindo aqui Nossa A gente caiu aqui de novo A gente caiu aqui de novo Ah O bicho Aí Raiva Olha isso aqui Uma vara Um pau de fogo É Vou cair aqui Só vem Putz Vamos ficar ali Nossa Tá de dois Você faz, mulher Hum Eu não consigo pular Ah, pronto Pica Muita sacanagem E passou o pau de fogo Passou o pau de fogo Me deu uma puzucada Chega 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 disso Vale Tô parente Ah, não dá pra pegar isso aqui Ah, dá Pegou? Já, já dava E aí? Fazer alguma coisa Para abrir isso Agora Vira para trás Para a mesma coisa Para a direita Tem alguma coisa Para cá Tem alguma coisa Lá Que a gente tem que ativar Deixa eu ver aqui Agora Eu tinha que matar Todo mundo Ah, tava fechado Porque tinha que matar Todo mundo Isso aqui me impede De pular Foi Hum, tá sem munição Acho que é pra cá Acho que sim Deve ir pra cá Calma Ó, a gente tá com munição E energia Aqui, né Vai, é um jogo Que não tem fim, né Ele vai seguir Missão, missão, missão É Ele tem boss Tem Lá em cima E aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É uma maneira de subir É, porque depois tem que quebrar Que eu vou com um tiro Não tem pra cá, não E agora Mas vai ter que ter uma maneira de subir Imagino que você já li, né Tem uma entrada aqui Não dá, né Por aqui Não, e nem pular lá naquele Sinal amarelo Só estando em cima, eu acho Fica isso aí verde Atrás Atrás, bem atrás Atrás de ti Aí Isso aí Tem que dar um som Ah, aí, ó Boa, Gabi Ele vira aqui Ah, lá Fecha Boa Tudo bem, tudo bem Tá, isso aqui que a gente vai precisar ativar, né Ok Boa Agora foi Aí depois pode dar um dash Naquele negócio amarelo Ele é um Aí pega Aí Ah, pronto Ah, pronto Ele morreu Não, talvez ele que enfrenta ele lá embaixo, acho Olha lá Destruiu ele Acho que sim Vai ali, ó Pois é A impressão está aí embaixo Ah, pera Ah, tem um bicho atrás Voltar aqui É ele Acabou Meu Deus Meu Deus Que é aqui? Uhum Não, né Ah, é Temporário Ah, tem aquele lá Tem que voar no outro Putz, será? Ah, só que é Vai já pro braço Ui, ai Quase Ah, tá de sacanagem Que eu vou morrer, né Entra aí rápido pra ali Em direção ao azul Aí, direita, direita Direita Azul, ué Tinha uma plataforma azul no jogo Ah, tá Só me diz que é aqui, né Jogo Só diz que vou retomar daqui Ah, é pior, né Putz Nossa, vai ter que fazer tudo de novo Tá, não dá pra fazer Ah, não Ah, não Tem que não Só daí dá pra plataforma Ah, não E eu nem sei se precisa matar tudo isso Ou já vai direto pra plataforma Já vai direto Que sacanagem Ah, era isso aqui que a Gabi tava falando Ah, sério, eu odeio esse bicho Meu Deus O que que era aquilo Caraca, o que que é isso Tem que chamar a Elo Pra onde? Aí, temporária Pra cá Pra onde, jogo? Calma, primeiro calma, observa Tem a parede E aí talvez você vai ter que pular no tempo ali dos raios azuis Pra lá? Aham, acho que sim Espera ainda pelo caminho certo Calma, não, não, esquerda, esquerda Esquerda Fica lá Lá? Não sei Não, acho que tu veio de lá Tu veio daqui pra lá Agora aí não Estamos indo certo Lá Tá direto Nesse monte de plataforma Caraca, que labirinto Ó, tem alguém aí Eu disse pra vocês me deixarem aqui Esse é o meu lar Salvar seu povo não te trará paz Só tornará o fardo que carrega mais pesado E agora busca desafiar a própria Kameikia Agora é a vez do seu povo cumprir a penitência Como o meu próprio povo já fez Me escute, Slayer Quando o coração dele repousar Só assim sua alma ficará em paz E a minha também Beleza, salvou aqui Subir aqui Subir aqui E aí Aqui pra baixo Mano, acho que plataforma é plataforma Esses aí estão com cara de picar, hein E aí, bem pelo meio Desce Puts, ainda deu certo Desce Meu Deus Então, ponto de extração é lá Vou subir, então Acho que é por lá Plantaforma, lá Pau de fogo, tudo é por ali Mas depois disso eu vou pra onde? Lá em direção lá no fundo? Isso Não sei, deixa eu deixar tudo Lá em direção, eu acho Desce Aí, desce Desce Caraca, era aqui mesmo? Vai lá Espero não cair aqui Pega, 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 pega Puts, aí ele não me dá nem chance Ah, mas ele salvou É, mas salvou até legal Eu queria ser pior Desce Desce Que isso, ele não deixou eu fazer isso Esse verbo me atirando de longe Ah, vai ter todo mundo agora Ele tá guardando Ele tá guardando Um mobilinho de repente É, porra Esperar quando tiver ruim É Isso, velho Cara, precisa de kit aí Esse bicho tem um zoom gritando ali Chega Não é possível, cara Mas que inferno essa fase Cara, é muito difícil Mudou aqui Ele salvou aqui Mudou ninho Já tô ouvindo uns barulhos aí No fundo O que que tá aprontando Durinho Ah, só isso Mudou De novo aqui Só que o jogo me deixou aqui sem muita munição Nossa, tem 44 tiros aqui E esse vai bem mais rápido que o outro parece É menos forte Não tem um outro que é CD Sniper Vai pegar munição com eles aqui primeiro O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, dá pra entrar aqui Vamos lá Dá pra entrar aqui Um tiro, agora libera dessa aqui. Vai amagado! Cara, não para! Pouca munição de novo. Toma vida, vida, vida! Atraso, atraso, atraso! Não sei, já peguei tudo! Ah, tu já pegou! Olha aí! Caraca, velho! Essa aqui vai ficar para a próxima, velho! Essa aqui vai ficar para a próxima! Quando a tua barra de ânimo tiver a barra de paciência! Não, mas tá massa! Galera, vamos fazer o seguinte! A gente provavelmente vai fazer nessa sexta mais uma live de Doom Eternal! Sim! Aí quando vem a gente continua aqui do ponto de onde a gente parou, né? Vamos ver, né? É isso aí, galera! Valeu, valeu, valeu! Galera, beijo! Valeu quem ficou até essa hora! A gente vai repostar essa live no YouTube, já que o YouTube deu algum problema inexplicável aí, galera! E aí a gente vai repostar, isso aqui vai virar um vídeo no canal! Sim! É isso aí, galera! Boa sexta-feira para todo mundo aí! Nos falamos nessa sexta então, galera! É isso aí! E até a próxima! Falou, galera! Tamo junto, hein! Vamos falando, turma! Um abração aí! E... Falou! Valeu!